Olá minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, passando aqui para dar um recadinho aí para poder fazer uns comunicados aí a respeito do canal JP Setencial das doações e sobre as famílias, viu? A família que você gosta aí, que você ajudou a gente vai falar tudo aqui, vai esclarecer porque a gente não está gravando mais com as famílias, né? Ou parou de gravar com as famílias, viu? Então fica com a gente até o final do vídeo aí que a gente vai esclarecer tudo para vocês, viu minha gente? Mas antes de tudo, pessoal, se inscreva no canal aí se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Se você já é inscrito no canal aí, brigadão de coração que Deus abençoe você sempre, viu? Não esquece, pessoal, de ativar o sininho da notificação, pessoal a gente está dando muito sininho da notificação desativada não sei se é o YouTube, não sei o que está acontecendo então todo mundo que é inscrito, vai lá no seu sininho confere lá se está ativado para todos para você aí, não está chegando muita gente está se comunicando comigo se queixando que o sininho não está ativado não está chegando a notificação outros, o sininho está ativado mas não está chegando o vídeo não está chegando a notificação do vídeo confere aí para a gente, por favor, pessoal aí, dá uma olhadinha lá porque o YouTube não está enviando, né? para todo mundo o vídeo do canal Vota Pessoa Torncial, viu gente? então está prejudicando o canal então vai lá no sininho olha se está ativado para todos se não tiver, ativa lá se tiver, dá uma mexidinha nele lá desativa, ativa novamente para todos, viu gente? compartilha o vídeo aí para ajudar a gente a crescer ajudar mais famílias aí com fé em Deus a família que você vê que tocar no seu coração para ajudar aí não precisa ter quantia determinada, né? cinco reais, dois reais o que puder ajudar, viu gente? ajuda aí de coração ajuda a gente a amenizar a dor a fome das famílias, né? o sofrimento aí e hoje eu conto com todos vocês no canal para a gente crescer aí na plataforma do YouTube para a gente poder ajudar várias famílias aí como a gente vem fazendo aí, viu? de coração bom pessoal primeiramente a gente o canal JP já é um canal de quê? um canal de ajuda, né? de ajuda para as famílias as pessoas que estão passando necessidade estão passando fome estão passando por problemas financeiros e não estão podendo botar o alimento dentro de casa a feira dentro de casa, né? a comida dentro de casa então a gente vai até essas famílias com o intuito de dar uma ajuda, né? não? o canal JP é um canal de ajuda tem várias pessoas falando por que você não grava mais uma fulana? por que você não vai levar coisa na casa de fulano? você não vai na casa de fulano mais? você não fica indo lá? gente, pessoal a gente não vai adotar uma família só o canal JP Sertão Oficial como eu disse é um canal de ajuda então a gente vai a ajuda exemplo a gente chega numa família e eles dizem você está prestando de quê? estou prestando de um exemplo, viu gente? estou prestando de quatro sacos de cimento para poder fazer esse muro rebocar essas paredes preciso dessa porta então a gente se compromete eu, JP né? João Paulo com o canal JP Sertão Oficial se compromete em buscar ajuda através dos inscritos através de das pessoas que estão assistindo o vídeo, né? de quem está vendo se comover e ajudar então a gente conseguiu os quatro sacos de cimento para aquela família e a porta a gente já conseguiu a ajuda que a gente queria através do canal, né? então a gente vai procurar outra família para ajudar a gente não vai ficar indo gravar vídeo com aquela família não vai adotar ela para estar lá direto, né? se o pessoal mandar alguma coisa, né? alguma doação e pedir para a gente ir lá naquela casa daquela família lógico que a gente vai vai entregar vai gravar novamente mas a gente não vai ficar indo gravar, né? pedindo coisa direto se vocês já doaram se a gente já conseguiu ajuda para aquela família, né? pode conseguir mais do que essa ajuda que eles estão querendo as famílias estão querendo pode sim e pode também não conseguir, né? ajuda inteira então mais o que a gente conseguir de ajuda tem que agradecer tá grato de coração ou mesmo tô grato a todos os que doam, né? né? tô grato a todos os que assistem os vídeos que compartilham, né? e é grato através daquela pouca doação que a gente ganhou já é uma ajuda, né? isso a gente não pode adotar e ficar diretamente assim a família do seu Rogério não era uma causa minha, né? era uma causa do Betinho do Sertão do canal Betinho do Sertão então ele pediu para a gente dar uma força gravar uns vídeos lá e ganhar umas ajudas para o seu Rogério e a família dele, né? a gente foi fez os vídeos ganhou alimento, né? várias doações de alimento e dinheiro também que o pessoal enviou para ele a gente entregou tudo certinho, né? só que eu não vou ficar entrando no meio do Betinho do Sertão tá indo lá gravar com eles e eu também ficar transitando no meio fica difícil, né? então a gente conseguiu aquela ajuda graças a Deus a quem doou para o seu Rogério do Vila Bela lá aquele casal lá dos cinco filhos brigadão Ana Maria e os Gêmeos para quem não conhece a história da Ana Maria e dos Gêmeos tem no canal JP Sertão Oficial pode procurar nos vídeos aí para trás que tem viu os vídeos da Ana Maria e dos Gêmeos que eram os Gêmeos, né? então eles tinham sido abandonados pelo pai e ela estava dentro da casa de uma comadre e do compadre dela, né? então pediu ajuda a gente a gente foi lá arrecadou várias cestas básicas alimentação, né? fralda né? produto de higiene a gente deu aquela ajuda mais de coração né? que pôde ajudar eles no momento que eles estavam precisando, né? Dona Lucinha Dona Lucinha pediu a gente para uma força com o canal para poder fazer uma reforma na casa dela, né? a gente ia arrecadar o canal JP Sertão Oficial se comprometeu junto comigo de arrecadar os material para a casa de Dona Lucinha, né? eu com o canal JP Sertão Oficial se comprometeu em arrecadar os material para a casa Dona Lucinha, viu? o irmão Alberto estava encarregado na obra de frente, né? de projeto de tudo de mão de obra de comandar os meninos, né? então eu se comprometi em arrecadar os material correr com o canal arrecadar os material para a obra, né? através de doação que o pessoal amigos e outros em geral doando, né? então a gente conseguiu 3 mil blocos só que mil blocos foi através de vocês de doação dos inscritos dos doadores amigos em geral, né? doaram mil blocos 600 reais mil blocos a maranata cerâmica maranata aqui de Serra Talhada doou mais mil blocos então fez dois milheiros de blocos, né? a Premoci outra loja de construção grande aqui de Serra Talhada doou mais mil blocos então a gente então completou 3 mil blocos pessoal, a gente vendeu mil blocos né? da Premoci que foi o último que a gente ganhou para investir em outros material em outras coisas no mão de obra também da obra dela, né? a gente conseguiu tinta, né? conseguiu vários sacos de semente várias doações em dinheiro para ajudar também, né? então e quando tivesse também voluntário o pessoal ligar para alguém alguém quiser vou ajudar a Dona Lucinha tu vai me levar lá João Paulo vai gravar o vídeo? vou sim pronto então a gente atingiu a meta da Dona Lucinha a gente ajudou ela com várias cestas básicas alimentação para os animais dela para o gato para os cachorros, né? então a gente atingiu a meta da Dona Lucinha também, né? ao meu haver sou muito agradecido a todos que doaram o pessoal que ajudou a gente na obra dela se puder ajudar vai ajudando também e quem puder ajudar é bem-vindo viu gente? na Daniela no caso Daniela a gente quando chegou lá viu a necessidade deles uma urgente era comida alimentação para ela e para os meninos para a família dela então a gente correu em busca foi várias doações de alimento cesta básica né? a gente também conseguiu né? se comprometeu em ajuda de que? dos colchão para eles que eles estavam dormindo tudo na caminha de solteiro né? comprometeu também um fogão um bujão e o berço para a nenenzinha o chovalzinho para a nenenzinha que ia chegar né? a gente conseguiu fralda conseguiu os produtos de higiene para a nenenzinha conseguiu o berço conseguiu o fogão e o botijão né? e várias outras doações que vocês mandaram dinheiro aí também né? então a gente atingiu a meta de Daniela né? o que a gente queria dar aquela ajuda aquela força no momento que ele estava mais precisando e a nenenzinha chegar né? então obrigadão a todos a gente conseguiu né? a gente atingiu a meta do caso Daniela né? se vocês mandarem ajuda para qualquer um desses casos que tem aí no canal aí eu vou entregar e vou gravar com certeza viu? de coração agradeço muito né? no caso Dona Maria José é o único caso que ainda está rolando por último né? que a gente não conseguiu atingir a meta que ela esperava toda mas a gente conseguiu uma bela ajuda né? quando a gente chegou lá ela o mais necessário era a alimentação né? a gente conseguiu duas cestas básicas para ela várias doações em dinheiro né? e a gente se comprometeu que ela pediu para poder comprar o cimento para poder concretar o muro e umas portas para ela né? não sei se a gente atingiu tudo isso mas a gente já conseguiu o cimento né? isso pessoal ela já comprou o cimento já recebeu mais doações para comprar pedra que abrita né? e a areia para poder concretar seu muro para levar o tanquinho para o muro para lavar roupa lá e para lavar roupa na rua né? vai sobrar algum dinheirinho para as portas? não sei né? mas se sobrar já é uma inteira se alguém quiser doar para as portas para ela né? está aqui está em aberto aí está sempre o pix na descrição número de conta número de zap para você entrar em contato comigo né pessoal? tudo o que vocês quiser tirar dúvida está aí também no zap entre em contato comigo no zap você pode perguntar o que quiser viu? para qualquer outra pessoa do canal aí também dessas causas que a gente tem aí está aberta a doação você pode mandar a doação que a gente vai entregar com certeza viu? esses casos que a gente não está indo mais a gente não está indo gravar para não dar esperança porque não adianta eu ir gravar um, dois, três vídeos e dar esperança para essa pessoa e não chegar a doação então a gente atingiu aquela meta a gente procura outra família para tentar dar uma ajuda também né? uma ajuda ao mínimo que seja dar uma ajudinha que seja de alimento ou qualquer outra coisa para tentar amenizar aquele momento de sofrimento não é não gente? então a gente está na família agora de seu Romero e Dona Maria né? que a gente vai conseguir umas ajudas para eles aí de alimentação e qualquer outra ajuda que vocês mandarem também viu? a gente vai receber do coração vai agradecer vai filmar lá né? vamos partir para outras famílias aí tem várias famílias sim várias famílias passando fome necessidade eu tenho vontade de gravar só que eu não tenho não chegou mais doação para mim fazer umas duas ou três cestas básicas para a gente ir lá na casa né? porque quando a gente vai eles já estão esperando receber alguma ajudinha de alimento cesta básica então é frustrante a gente ir só gravar né? e esperar doações para poder levar alimentação se eles já estão com fome né? já estão precisando então aí eu queria fazer umas duas ou três cestas básicas para a gente ir na casa desse pessoal tem umas quatro ou cinco famílias aí ou mais para a gente ir e já entregar uma cesta básica gravar o vídeo entregando e mostrar qualquer outra necessidade que a gente esteja passando para ver se a gente toca o coração de todos vocês que veem o vídeo aí é não já? então os informes foi esse aí espero ter tirado alguma dúvida de vocês se vocês quiserem entre em contato comigo no zap que está na descrição do vídeo aí para poder tirar mais alguma dúvida Pix está sempre na descrição número de contas para depósito pessoal que Deus abençoe todos vocês compartilhe esse vídeo aí o máximo para o máximo de pessoas ver esse vídeo e tirar suas dúvidas que Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo tchau